Se pra você cozinhar tem a ver até com a sua identidade como pessoa mesmo, ah, essa cozinha 3x4 é pra você. Até receita de boteco a gente faz em casa. Frango a passarinho é bom demais, né? Mas é o tipo de comida que as pessoas preferem comer no boteco. Uma fritadeira a vapor dá conta do recado e ainda usa quase nada de óleo pra deixar o frango bem crocante. É comida de boteco, deliciosa, bem sequinha. E ó, sem bagunça na cozinha, né? E aí, quer?